A partir de agora, quem tem algum tipo de deficiência e que necessite de prótese, cadeira de rodas ou um aparelho auditivo, vai poder financiar a aquisição desse tipo de bem com juros mais baratos. Que bacana, né? É que a Caixa lançou uma linha de crédito para pessoas com deficiência. E o dinheiro ainda vai poder ser utilizado para a adaptação de imóveis e veículos. Diagnosticado com microcefalia, o João Gabriel, de 10 anos, precisa dos cuidados da mãe, a dona Maria Regiane. A família que mora em Chapuri, interior do Acre, usa uma cadeira de rodas improvisada. Essa cadeira já foi uma doação, mas que ele necessita de uma cadeira mais adaptada, devido ao acompanhamento que eu faço com ele na Fundação Hospitalar, na capital do Acre, e para as outras necessidades deles também e para o melhor conforto dele. Segundo o IBGE, no Brasil são quase 19 milhões de pessoas com deficiência. Quase 9% de toda a população brasileira a partir de dois anos de idade. Ainda há muitos desafios a serem superados para melhorar o acesso e direitos dessa população. Mas uma iniciativa do governo pode ajudar quem tanto precisa. A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito para financiar cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos. O crédito também pode ser usado para financiar a adaptação de imóveis e de veículos. São equipamentos de R$ 5 mil a R$ 30 mil para compra, manutenção e reparo. Com juros mais baratos que os de mercado, a taxa de crédito é ofertada de acordo com a renda do correntista. Para quem ganha até 5 salários mínimos, a taxa será de 0,48% ao mês. Para a renda entre 5 e 10 salários mínimos, será de 0,6% ao mês e de 1,69% acima de 10 salários mínimos. Os valores podem ser financiados em até 60 meses. Não precisa ser exatamente a pessoa que está sendo beneficiada. Qualquer pessoa, cliente, pessoa física, que queira comprar uma cadeira de roda ou algum aparelho de assistência assistiva, pode entrar com a linha de crédito. Só é importante falar que tem que ser uma loja credenciada e o pagamento é feito direto ao fornecedor.